Olha só, aqui é a parte da trilha ecológica que está sendo feito, na realidade um calçadão aqui, para que as pessoas também possam fazer caminhada aqui na área do parque da cidade. Ela faz um contorno aqui também, para sair ali do lado, próximo ao Senac. Os trabalhos já estão acontecendo aqui, ela deve ganhar também um piso intertravado aqui, é esse mesmo piso aqui. Ou seja, os trabalhos estão acontecendo, mas o trabalho que deve ir até o início do próximo ano.